Fique por dentro. Entrevista. Hoje com alegria recebemos a gestora do Colégio Positivo, a Marilyn Franciani, falando sobre o compromisso na infância. Tudo bom, Marilyn? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Tudo jóia. Bom dia. Obrigada aqui pela sua companhia nessa manhã. Os nossos ouvintes estão querendo saber, a maioria dos pais e mães da sintonia querem saber se tem uma idade certa para começar com as atividades extracurriculares. Então, Renata, o que acontece hoje é que com a demanda dos compromissos dos pais, dos adultos, isso acaba refletindo uma agenda infantil também bastante comprometida. As crianças hoje muito pequenas, com 4, 5 anos, estão sendo expostas a compromissos que não são adequados ainda para a faixa etária. Certo. E normalmente, Marilyn, uma atividade extracurricular, o que ela proporciona para uma criança? Então, veja, a atividade extracurricular, atividade física, cultural, uma segunda língua, isso tudo é muito bem-vindo, o que não pode nós cometermos um excesso com os nossos filhos. Então, tem crianças com 4 anos que fazem 3, 4 modalidades esportivas, fazem dois idiomas, fazem inglês e espanhol. Isso que não é o propício, que não é o mais adequado. Com certeza. Agora, uma atividade esportiva, uma atividade cultural, tem muita criança que gosta de fazer teatro ou escolhe uma musicalização, não significa que nós tenhamos que oferecer e oportunizar tudo de uma vez só. Ótimo. E olha, Marilyn, quando você fala quando não significa que a gente tem que oferecer, normalmente essa cobrança, a senhora falava, né, sobre os pais terem muitas atividades e com isso colocarem os seus filhos também para se ocuparem, né? Mas, normalmente, essa questão de querer que faça algo, tem uma cobrança dos filhos querendo, ah, pai, eu quero fazer porque o meu amiguinho do colégio faz, ou, normalmente, isso vem do lado do pai? Como a gente pode pensar se, realmente, a gente tem que atender à vontade do filho quando ele quer mais ou quando ele quer menos? Isso. Então, assim, num primeiro momento, a demanda é por conta dos pais, né, que precisam também dar conta da agenda deles e acabam oportunizando inúmeras aulas, inúmeros compromissos para os pequenos, né? Isso não é o ideal. O ideal é que a criança tenha uma atividade, ao menos uma atividade de modalidade esportiva, mas isso não significa que uma criança de 4 ou 5 anos tenha que escolher 4 ou 5 modalidades, ou duas ou três línguas. Nós precisamos ouvir também o que as crianças, a demanda das crianças, a necessidade delas. Por exemplo, quando nós oportunizamos inúmeras atividades, inúmeros incentivos e estímulos, nós deixamos de colocá-las num momento muito importante, que é o momento do brincar. É o brincar que ela constrói, inclusive, o repertório para a vida adulta. Muito legal. Nas atividades esportivas, nas atividades curriculares, elas estão sempre sendo mediadas por um adulto. E isso não faz com que ela esteja aumentando o repertório, vinculando com outras crianças. Muito interessante saber disso. A gente também teve algumas entrevistas aqui com pedagogos, pedagogas, e eles sempre falam dessa importância de deixar ter a fase da imaginação, de justamente ter algumas atividades, mas que sejam lúdicas, e às vezes as crianças mesmo podendo brincar somente entre elas. Então, esse ponto que a senhora traz sobre não ter um adulto intermediando é muito importante, porque depois, no resto da vida delas, eles vão sempre ter que prestar contas a alguém, vão sempre ter que se relacionar de forma responsável. Então, essa fase mesmo precisa ser preservada. Agora, eu queria saber de uma coisa, Merlin. Como a gente deve, e digo aqui para os pais que talvez tenham essa dúvida, perceber se o que a criança está falando é a questão da preguiça, ou é a questão de ela realmente estar sobrecarregada, quando ela diz, ah, pai, mas eu não quero ir mais, porque a criança tende a desistir de algumas atividades. Como perceber os sinais que a criança está dando? É, o primeiro sinal mais significativo, Renata, é quando começa a cair o desempenho, o rendimento pedagógico. Então, se na escola, a professora é a primeira pessoa que percebe quando não vai algo muito bem com o aluno. Então, eu acho muito importante os pais criarem esse vínculo também com os professores, né, levar em consideração o que essa profissional passa para eles, porque, de repente, a queda pode acontecer na escola e não, e o que parece ser preguiça em casa, na verdade, realmente é uma queda de rendimento e tem um significado aí de estresse. E não estresse, só o cansaço físico, mas também tem o cansaço mental, né, tem o cansaço emocional, porque essa criança, quando exposta a muitas atividades, ela acaba tendo que atingir metas de muitos objetivos diferentes. Então, ela tem que sair bem no esporte, ela tem que sair bem no futebol, no judô, ela tem que atingir a nota para passar de nível no inglês. Isso acaba sobrecarregando, sem contar a expectativa que a família coloca nessas questões todas. Interessantíssimo. E, olha, eu te trago uma pergunta do nosso ouvinte, o Rodrigo Cruz, que disse que o filho dele vai completar cinco anos no próximo mês e que a entrevista veio acalhar com as dúvidas que ele tinha. Ele disse assim, é preferível que a criança estude na parte da manhã e faça as atividades na parte da tarde, ou o contrário? Tem algum horário em que ela consiga absorver mais facilmente as informações? Veja, cada criança tem uma questão biológica muito particular, né? Então, se a família tem uma rotina de dormir cedo, se essa criança acorda disposta, com certeza o mais indicado seria que ele fizesse a parte pedagógica, o curricular da escola pela manhã e as atividades extras durante a tarde. Agora, se nós sabemos que é uma família que acaba dormindo mais tarde, enfim, pela própria rotina de compromisso, de trabalho dos pais, que é uma criança que levanta um pouco mais tarde, que você percebe que ela fica mais angústia, que demonstra o cansaço com mais rapidez, aí o indicado é que ela faça as atividades depois das 10 horas da manhã. Existem muitas escolas, muitos lugares próprios de atividades que iniciam as tardes das 10 horas da manhã. Aí é uma questão de ajustar a agenda da família, né? Que hoje em dia é tão complicado. Muito interessante saber. E Merlin, a nossa ouvinte, a Lilian Ruti, disse que hoje em dia, como mãe, ela percebe que há muita rivalidade entre as crianças, só que ela tem procurado com amor, né? Justamente cuidar da filha dela, preservá-la de tanta coisa que existe hoje, até nessa questão de tantos compromissos, ah, natação, futebol e tudo mais, e a competitividade que já começa aí desde cedo, e não aquela saudável, né? Mas talvez aquela justamente de há quem faz mais, né? E ela disse que tenta aproveitar os finais de semana para fazer um passeio com a criança, também envolve nas atividades da igreja, com a importância dos pais se envolverem nas atividades com os filhos, não só matriculá-los em todas as coisas, né? Para que eles possam passar tempo fora de casa enquanto o pai trabalha, mas passar tempo com o filho, e talvez uma atividade como um judô, o filho junto com o pai, uma natação com a mãe, enfim, qual a importância disso? Bom, Renata, a família é fundamental em todas as áreas do desenvolvimento da criança, né? Hoje eu vejo uma demanda também de concorrência, de rivalidade entre os próprios pais, né? Então eu quero que meu filho, por mais que nós sejamos amigas, eu quero que meu filho seja melhor que o seu, infelizmente isso acontece. É verdade. Por isso, mais uma vez, a necessidade das crianças estarem entre elas, né? As crianças resolvem os conflitos de uma forma muito mais saudável, muito mais adequada do que o próprio adulto. Inclusive elas criam regras, elas criam situações, repertórios de resolução que deixam o adulto, às vezes, muitas vezes até envergonhado, né? Com certeza. Veja, brincar sempre, eu sempre converso com a minha equipe pedagógica que o brincar alimenta a alma. Então brincar com o filho é fundamental, sentar no chão, e brincar assim, de coisas básicas, sentar no chão, bater um papo, falar que é muito importante sentar e jogar, montar um jogo de quebra-cabeça, andar, dar uma volta na quadra. Às vezes os pais acham que tem que criar um repertório muito grande de atividades, às vezes não, às vezes sair e comprar, ir até a padaria a pé com a criança e ir batendo papo, perguntando como é que foi o dia, é muito mais significativo do que uma viagem no fim de semana, por exemplo. Olha, muito interessante saber disso, muito mesmo, porque a qualidade do tempo investido muito mais do que a quantidade, muito mais do que a questão do dinheiro, né? Quando a senhora fala pra gente sobre, olha, não importa às vezes fazer uma viagem, mas estar ali presente nos finais de semana, isso de o momento de não fazer nada, mas estar junto com os pais parece bem essencial, né? E agora te pergunto uma outra coisa, na questão das crianças que ficam o tempo todo com os aparelhos eletrônicos, seja aí com a TV, que era o mais tradicional antigamente, mas hoje em dia com a TV ou com o rádio, ou com o celular, ou com o iPad, ou mexendo na internet, muitos pais querem colocar os filhos pra algumas atividades pra que eles não tenham esse tempo imersos, né? na tecnologia. Como conseguir, então, dosar essa quantidade de tempo que eles têm já de acesso a esses equipamentos que antigamente só tinham os mais velhos? É. E a sensação que nós temos é que as crianças já nascem programadas, né? Tudo que é touch, eles já fazem um movimento impressionante. Agora, novamente, nós voltamos, assim como as questões das aulas extracurriculares, à questão do excesso. Então, tecnologia é muito bacana, é bem-vinda, não tem como fugirmos disso, mas não precisa ser o tempo todo, né? Então, tem que ter um momento, eu indico, a partir dos seis anos, sete anos, que seja uma hora por dia, com monitoramento dos pais, né? Hoje em dia, existe cada vez mais um cuidado de internet segura, existem aplicativos, existem selos digitais disponíveis para os pais na própria internet que dão um controle maior do que as crianças estão acessando, né? A monitoria dos pais é fundamental, para que seja realmente algo produtivo e adequado, para que não caia na banalização e na vulgarização, às vezes, de droga, de sexo. Então, a monitoria dos pais é fundamental, mas a internet é bem-vinda, sim, dentro de um tempo adequado. Muito bom saber de tudo isso, com a gestora do Colégio Positivo, a Marilyn Franciani, muito obrigada por falar desse tema, ajudar os pais que estão na sintonia, falar com uma clareza e com praticidade de como que a gente pode realmente auxiliar aí os nossos filhos a, sim, aproveitarem o tempo que eles têm, que a princípio parece assim, só precisa estudar, tem tanto tempo livre, né? Mas que eles façam as atividades de acordo com a idade, para que nenhuma fase seja atropelada, né? A infância não volta mais. Muito obrigada, Marilyn, e até uma próxima entrevista. Renata, eu que agradeço, muito obrigada. Estou sempre por aqui, qualquer coisa é só chamar novamente e uma semana produtiva, muito abençoada para todos que nos ouvem. Muito obrigada, igualmente para você, e até a próxima. Até a próxima.